Música Oi, vlog de hoje começando bem tremido dentro do carro Atrasados a caminho do aeroporto Segurança é uma coisa triste, né? Deu tudo tão certo naquele dia que hoje a gente tá assim Ah, vai ser tranquilo Porém, estamos um pouco atrasados dentro do nosso cronograma A gente acha que a Bia vai fazer cocô no aeroporto A gente não sabe muito bem como vai ser, desejo em sorte E olha como é que ela tá indo viajar bonitinho Assim, na verdade não tem nenhum dia que ela esteja feia, né gente? Aliás, pra onde que a gente vai se falou? Ah é, não gente, a gente tá indo pro Rio de Janeiro E aí, como é que ficamos até agora? Afobados, né? A gente tá trazendo o carrinho pela primeira vez E ela achou meio divertido ficar dentro do carrinho Queria ter filmado, mas como que filma, né? Com o neném numa mão, carrinho, bolsa É, a qualidade do vlog está meio comprometida pelo excesso de bagagem Sim, sim Você acesse que eu furo isso aí E a atriz ignorou a nossa logística furada Olha pra cá, né? Pra mim não, doce Nunca apareceu no vlog, né? Nunca apareceu Nunca é novidade O médico é todo dela hoje Não tem nada a ver com a gente Eu esperava choro, lágrimas E ela tá de boa Porque ela é muito legal Chegamos, filha E mamãe tá sendo uma peça, uma polícia de carinho A gente tá tentando pegar um Uber aqui Num shopping que é do lado do aeroporto Gente, as meninas vieram conhecer a gente Gente, essa é a Bia Tem um nome maravilhoso E essa é a Ana Chegamos no Rio, né, filha? Tá animando pra conhecer o mar? Vestir seu maior, pular um dinho Pular um dinho, né? Ficou muito legal as meninas, né? Muito fofas Muito queridos E ajudaram a gente Ficou todo mundo perdido junto Foram nossas guias aqui no shopping Vixinha, tá nervosadinha Na hora do banho dela Tá bem incomodada Porque também, né, gente Esse calor que tá fazendo aqui Nem sei como tá minha cara Mas tudo bem A gente trocou a roupinha dela Botou uma roupinha mais fresquinha E a gente tá aqui na casa da Gabi Minha amiga Que mora aqui no Rio Que foi isso que a gente veio fazer aqui A gente veio passar o final de semana com ela Olha que graça que um quarto que a gente tá É o quarto de brinquedos Da filhinha dela, da Manu Aqui já tem uma cama que a gente vai dormir Mas olha É lindinho demais Agora ela tá preparando o banhozinho dela Ela já tá bem atento de tomar banho do Rio Hoje já é outro dia E na verdade não é nem de manhã mais Já é tipo meio dia Gente, é muito trampo Viajar com um bebezinho pequeno Ainda mais fora da nossa rotina Assim, fica tudo mais difícil Então a gente fica querendo fazer tudo Tipo, ah, a gente vai vlogar Vai fazer foto E na hora de fazer mesmo Não sai, não tem jeito A gente pretendia ter tomado café fora Não conseguimos Agora já são meio dia A gente vai sair Eu nem sei se a gente vai No lugar do café Ou se a gente vai Tentar fazer outra coisa Tipo, de almoçar e tal Vou ver agora E hoje está de vestido E filha Olha que gracinha que ela tá de vestidinho Tá linda Tá de barriguinha cheia Barriguinha cheia E aí, o vestidinho fresquinho Né? Bom, o plano inicial era a gente tomar café no Jardim Porteônico Mas a gente abortou e veio direto pro almoço A gente foi almoçar no próprio Juan E aí, aqui no Vila de Mauro Eu sempre quis conhecer Que eu não choro Todo mundo fala que a gente quer Ou não sei o que A gente acabou de chegar Pia está interessada Aparentemente Passa fora, olha Não tem até hoje em BH Vem Então, todo mundo que vem aqui no Pop Boa Pede esses chupos E eu já vi várias fotos no Instagram E eu vou fazer a mesma coisa Se eu farei a foto e vou fazer Ah, a gente fica doida Hummm Pia chupos Pia chupos E hoje é um dia muito especial Na verdade, outro dia, obviamente Vocês já entenderam que o vlog fica zoado com o bebê Mas tudo bem E hoje é um dia especial Porque é o dia que Pia vai pra praia Ah, se vai pra praia De manhã de bolinha Oh meu Deus Sim Sim Sim, mano, eu fui pra praia, mãe Eu estava com sol Mas não consegui dormir Então eu vou ir pra praia O bebê O bebê dela na praia já vai se dar no Leblon Entendeu É porque bebê chique é assim Esse negócio de começar a praia em Guarapari Com a gente, né Com a gente Que isso Alegria Guarapari é show Já começa no Leblon O Guarapari é demais Vou falar mal de Guarapari não Que sou muito grata pela minha infância Guarapari Mas que o Leblon é mais chique É mais chique Filha, essa é a praia Olha só Como é claro, né neném Incomoda Né, meu amor Que nada Estamos aqui no posto 11 Estamos aqui no posto 11 Ei, Mia Ei, meu amor Olha a praia aqui Olha a praia ali Esse aqui é o mais perto Que a Linda chegou da praia, ó Praia Linda Gente Praia Aí vem um calçadão Asfalto Asfalto E aqui está ela As pés estão limpos De manga comprida De manga comprida Gente, mas a gente não veio pro Rio pra vir pra praia A gente veio passear Então eu não vim preparada pra praia Mas ao mesmo tempo Como é que a gente vai perder a oportunidade de trazer a Bia? É isso que eu ia falar A gente vai em Roma e não vai ver o Papa É, não Foi na verdade A gente veio ao Rio Eu devia ter trazido uma roupinha praiana Mas não trouxe Então é isso aí A Bia, por sua vez Já foi lá no armário E pegou a roupinha de praia dela Entendeu? A mãe falou que não quer praia Mas a filha está aí, ó Momento de abarco Então, no calçadão Também tem biscoito globo E é a primeira vez que eu vou comer na minha vida Ele some na boca, né? Você morde um negocão Aí ele, hum, gostoso Existe todo um mundo paralelo De fraudários nos shoppings Que é tipo aquela coisa assim É tipo aquele antro de jogatina, sabe? Só as pessoas iniciadas Iniciadas Que conhecem Então, isso aqui já é o segundo que a gente frecanha A Bia está mamando nesse momento Tô aqui dando um panorama pra vocês Esse lugar proibido aqui De acesso restrito Que existe em todos os shoppings e locais afins assim Que é muito interessante E temos aqui sempre fraldas disponíveis Lencinha pra limpar o bebê Que mais que tem Tem espelhos também, ó lá Como vocês podem perceber É um pouco diferente pra gente Fazer as coisas com a Bia Mas esse final de semana foi muito bom aqui no Rio Porque a gente fez várias coisas pela primeira vez A gente tinha ido com ela no shopping lá em BH Uma vez só Num shopping super vazio Por tipo meia horinha Nós dois super receosos E dessa vez a gente foi no shopping aqui A gente ficou um tempão por lá E é importante em lugares que tem estrutura pra beber Então o shopping geralmente tem fraldário Tem um cantinho que dá pra amamentar e tal Então a gente preferiu fazer esse tipo de programa aqui Então no primeiro dia a gente foi almoçar lá no Pobre Juan A gente foi no fraldário três vezes Tipo no final a gente já tava assim E aí galera, tudo bem lembrar da gente? E a mãe vai bem? Porque né? Aí ontem a gente foi na praia Eu falo fomos na praia A gente assim, a gente chegou na praia Tiramos uma foto da Bia Fomos pra debaixo da sombra Tomamos uma água de coco E a gente foi embora Bebê muito pequenininho Não pode na praia ainda Eles falam que é o artigo seis meses que dá pra começar a levar Mas eu não queria perder a oportunidade de levar ela Nem que fosse um pouquinho assim Pra gente registrar Estando aqui no Rio E foi o que a gente fez E aí a gente foi almoçar A gente foi num restaurante super legal Que chama Rubaiá Até hoje quando eu como a carne bem feita No ponto que eu gosto Que é o ponto Que é bem vermelhinha por dentro Eu ainda fico tipo Nossa que carne maravilhosa Então ontem foi ótimo Porque eu comi uma carne maravilhosa Eu acho que agora em BH A gente vai ter mais segurança Pra sair com ela também Porque a gente nunca saiu pra almoçar Com a LBH Por exemplo A gente ficava comendo Ela ficar mal humorada Com sono Enfim A gente não sabia lidar com isso Ali naquele ambiente diferente E aqui a gente aprendeu que dá Dá sim pra lidar com isso E é gostoso E é um programa legal do mesmo jeito Que é um fim de semana muito bom Agora já tô terminando minha mala Já é segunda-feira cedo A gente tá finalizando tudo Pra ir pro aeroporto E daqui a pouquinho A gente vai A linda tá aqui ó Tiçada por causa do Sorvete Eu não sabia que tinha Sorvete Eu não sabia que tinha Sorvete favorito no mundo Mas hoje é segunda-feira Acabou a bonanza Acabou Acabou, meu amor Já é segunda-feira Não, acabou aniquilar a dieta Vambora Vambora que a gente tá atrasado Que horas que é o nosso voo? Homem Eita Que soninho gostoso, hein Que soninho gostoso Que soninho gostoso Que soninho gostoso Que soninho gostoso Eita Porque quem está inscrito, assiste sempre primeiro, um beijo e até o próximo vídeo. Ei, Vigalinha!